Música Então pessoal Nós estamos aqui em um dos nossos lugares favoritos que é na iria para variar um pouco também e a entrada moradia nas coisas, se é para vocês o que precisa e aí eu vou tentar mostrar para vocês, tá bem? Vamos ver como é que vai ser Eu acho que vai estar super cheio e cheio é bem lindo de filmar E eu to comendo cabelo Então Vamos embora A gente está dando uma olhadinha nas mesinhas 29 79 99 119 129 49 49 Várias mesinhas 39 39 8 49 Ainda 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 Olha a sua cadeira aqui, olha. São de caras de nós, só para a gente ver. Vários caminhos. Pote. Olha, essas aqui a gente começou a trocar os tomfados. Olha a minha cadeira. Olha que linda a composição desta mesa. Aqui tem muitas inspirações para fazer as coisas. Muito lindo. Olha só o tamanho da cômoda, 99. Enorme essa comida. Bem, bem bonito. Olha essa cadeirinha. Ela é rosa, olha. Rosa, olha. R$61,00. E essa daqui... R$55,00. Bem que eu queria uma cadeirinha rosa para combinar com as minhas coisas. Combinar com as minhas roupas, com as minhas tralhas. Vou botar no nosso quarto branquinho com rosa. Essa mesinha aqui para botar o computador, olha. Como você está usando na cama. Ou está usando no sofá, sei lá. R$19,90. Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E tem muitas coisas Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti